Olá turminha, tudo bem com vocês? Que saudade, saudade das nossas brincadeiras no areião, na quadra, no jardim, no parque do Dino, mas logo, logo nós estaremos juntos para retomar nossas brincadeiras e nosso aprendizado. Na oficina de arte de hoje, nós iremos fazer um bio-bouquet. Ele é muito simples, com materiais que vocês têm em casa. Nós vamos precisar de uma garrafa pet de 2 litros, duas tampinhas de garrafa, 30 centímetros de barbante, tesoura e a ajuda de um adulto, tá bom pessoal? Você vai pedir para o adulto cortar para você a garrafa perto do gargalo, como se fosse uma tacinha, e fazer um furo no centro de uma das tampinhas, para você poder passar o barbante dentro e dar um nozinho, que nem a Feija fez aqui. Vai ficar dessa forma. Com a outra ponta, você vem aqui na garrafa e amarra o gargalo dela. Pegar a outra tampinha e fechar. E tá pronto o brinquedo, pessoal. Aí, vocês podem decorar da forma que vocês quiserem. Colar adesivo, pintar com tinta guache. Fica ao critério de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.